Depois de muita espera, finalmente ele chegou, o projetor HY300 ou o Magic Cube com muito chão. Aqui está ele, estas são as primeiras impressões. Vamos abrir e conferir o que vem dentro desta caixa. Temos o projetor, a fonte de alimentação. O controle e o manual de instruções. Basicamente é isso que vem na caixa, agora vamos abri-lo para colocá-lo em funcionamento. E olhem só, amores, ele tem vários níveis de regulagem. Olha só, aqui atrás temos o botão liga e desliga, entrada HDMI. A entrada auxiliar para ligar uma caixa de som ou um fone de ouvido, entrada USB e a entrada do cabo de alimentação. Na parte da frente você irá ver a lente e aqui acima a parte que ajusta o foco, amores. E uma observação importante é que o cabo é em L, olha só. Vai facilitar você estar regulando ele. Deixa eu conectar aqui, ó. Não vai ficar encostando aqui. Olha só. Porque em caso de algumas lojas, eles enviam um modelo de cabo que não permite que você gire ele, né, movimente 100%. Deixa eu posicionar ele para a parede que agora eu vou ligá-lo na tomada. Tudo certo, agora você pode estar ligando ele no controle remoto ou no botãozinho aqui atrás. Já está ligado, agora eu vou apagar a luz e mudar o ângulo da câmera para vocês verem melhor. Esta é a imagem dele com a luz acesa e esta é a imagem dele com a luz apagada. E detalhe que eu estou gravando este vídeo às 3 horas da tarde, que acaba influenciando na qualidade. Porque vocês sabem, quanto mais escuro o ambiente, melhor para a qualidade da imagem. Vou descer ele mais um pouquinho. Prontinho. Neste momento, o tamanho deve estar mais ou menos de 43 polegadas. Indo aqui nas configurações, você percebe que aqui você pode conectar na sua rede Wi-Fi. Aqui, via Bluetooth, você pode estar conectando uma caixinha Bluetooth para melhorar o som. Configuração de idioma, projeção. Aqui você pode controlar o zoom da tela. Olha só. Para deixar mais longe ou mais perto de você. Que legal isso, né gente? Aqui em correção de kistone, você pode estar deixando manual como está ou automático. Ele procura ajustar a imagem de acordo com a posição. Olha só, está mexendo e ele procura se ajustar automaticamente. Viram só que legal? Esta é apenas uma das vantagens deste ótimo projetor custo-benefício. Vou voltar agora. E agora vamos testar esta qualidade de imagem. Como vocês podem ver, já vem alguns aplicativos instalados. Como a Netflix, Prime Video, HBO. E você pode muito bem estar instalando com o Google Play. Para o nosso exemplo, eu vou abrir aqui o YouTube. Vou abrir aqui um vídeo para a gente ver a imagem. E olhem só, esta é a imagem que a gente tem mais ou menos um metro e meio da parede. Gente, a imagem realmente é muito bonita. Confesso que quando eu vi o preço, eu não esperava muito. Mas acabou superando as minhas expectativas. E o som, gente, eu confesso para vocês que ele é meio razoável. Ele não tem tantos graves. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Está no máximo. Dependendo do que você for assistir, por exemplo, um filme que tem bastante explosão, aquele barulho alto, pode meio que acabar estourando se ele estiver no volume máximo. Agora, se você for assistir em um ambiente mais fechado, por exemplo, um quarto, você poderá até conseguir um som mais ou menos. E essa é a única observação que eu já deixo no momento. Mas para resolver isso, é muito simples. Você pode estar conectando qualquer caixinha Bluetooth, qualquer aparelho, ou uma Alexa, se você estiver em casa. Desta forma, a sua experiência será, sem dúvida nenhuma, ainda melhor. E sobre o tamanho de projeção, muitos falam que pode chegar até 120, 130 polegadas. Mas será que é isso mesmo? Para testar, agora eu vou levar para dentro do quarto, onde tem uma distância maior para a gente comprovar. Ok, gente, coloquei uma prateleira aqui em cima da minha cama. Olha só, minha cama está aqui, a prateleira aqui. Alexa, liga a lâmpada do quarto. Tudo bem. Lembra o que eu falei para vocês? Que tendo um dispositivo via Bluetooth, o som fica ainda melhor? Pois é, eu tenho a Alexa aqui, ó. E vejam só, gente, como está na parede do meu quarto. Alexa, desliga a lâmpada do quarto. Tudo bem. Olha só como é que fica. Talvez não esteja dando para vocês terem noção do tamanho, mas agora vai dar para ver, porque eu vou chegar perto, olha só. Tcharam! Gente, eu já medi aqui, e só para vocês terem uma noção, deu mais de 2 metros e 20 de tela. Ou seja, uma tela gigantesca para curtir um cineminha de boa aqui no meu quarto. Vou um pouquinho aqui para o ladinho para a gente abrir no YouTube de novo. E olhem só, gente, a qualidade que eu estou tendo com projetor a 3 metros da parede. Eu não sei ao certo quantas polegadas tem, mas só de eu estar aqui perto, dá para vocês terem uma noção, que é super grande. Sério, gente, eu fiquei chocada. Eu estava até pensando em comprar uma TV de 32 polegadas, 43, mas com esse projetor aqui, amores, ó, resolveu todos os meus problemas. Então, se você aí está em dúvida, não sabe se vale a pena ou não, amores, compensa demais. Caso você tenha gostado e queira adquirir um sem risco de taxa nenhuma e deste mesmo modelo, basta acessar o link que eu deixei na descrição. Como vem da China, o meu chegou em mais ou menos 20 dias, mas compensa demais a espera. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Este é o projetor HY300. Como falei para vocês, eu fiquei muito satisfeita. Está aqui, ó, no meu quarto. Agora eu tenho cinema. Com certeza vamos aproveitar bastante em família. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você conhece alguém que gostaria de comprar um projetor como esse, aproveita e encaminhe o vídeo para essa pessoa. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!